Então bota mais uma que é pra morrer o assunto Deixa o suquento Vamos cadastrar o bagacete da Olifã Vai morrer Eu vou assinar Eu já meia novinha pra dançar o piseiro Vem do paletão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem prazer Eu já meia novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paletão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem prazer Olha que pra, 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 pra Buda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Eu fico arrepiado vendo ela rebolar Olha que pra, 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 pra Olha que bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Eu fico arrepiado vendo ela vai Chama, chama, chama Rapaz, deixa o orçamento ficar Vamos atrasar as balarinhas, galera Pronto Eu tô viciando no Tik Tok com essas músicas aí, ó Chame J.R. Souza Produceiro Vou levar até pro Tik Tok, viu, cheiro? Eu chamei a novinha pra dançar O cheiro tá só no pezinho ali, ó Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem prazer Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paletão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem prazer Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Eu fico arrepiado vendo ela rebolar Olha aqui pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Tô ficando arrepiado vendo ela vai Olha aqui pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Tô ficando arrepiado vendo ela remolar O H7 total do Filipe Aqui é assim, velho É nosso esquema 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 Esse cara é doido, viu? Viu, Xen?